Estamos aqui na Cachoeira do Pingo que fica localizada aqui em Porto Alegre e aproveitamos o momento que estamos aqui em uma expedição e viemos aqui conhecer a Cachoeira do Pingo e também tomar um banho gelado nessa alga maravilhosa a alga cai lá de cima da serra e vem descendo, chegando até embaixo nesse reservatório que eu vou mostrar a vocês está um pouco vazio por conta que aqui não é período de inverno mas ainda tem bastante alga e aí essa cachoeira continua descendo alga de cabeça abaixo e aqui no período do inverno esse volume de alga aumenta ficando assim uma queda de alga mais ostensiva, vamos dizer assim uma queda de alga mais forte, certo? então é um dos locais turísticos aqui de Porto Alegre e hoje aproveitando a expedição que estamos fazendo aqui na Serra de Porto Alegre viemos aqui conhecer também a Cachoeira do Pingo que é um local turístico como eu já falei e aí iremos tomar um belo banho e iremos tomar um belo banho para esfriar um pouco ali está o pessoal que vieram mais com a gente para a expedição e aqui estamos para desfrutar um pouco deste local aqui está o pessoal 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 aqui está o pessoal